para se colarem a outros grupos, de uma forma estruturada. Para esse efeito, eu pedi ao nosso monitor e maestro, que é o Flávio Santos. E vão lá, Flávio. Olá, Flávio. Obrigado. O Flávio trabalha em mais de uma dúzia de escolas aqui no Conselho Social, igualmente na Moita. Ele vai, todos os dias, ensinar as crianças de primeiro ciclo e, em alguns casos, escolas de sub-ciclo, ensinar centenas de crianças a tocarem os ritmos tradicionais portugueses. Portanto, ele vai vos ensinar a alinharem para desfile, como se fosse uma pequena orquestra. Vai vos ensinar a sinalética, de forma que vocês possam, depois, futuramente, utilizá-la entre vocês, basicamente, à volta de dois ritmos, que é a chula e o malhão, e que, para isso, existem sinais, para nós. E vai trabalhar convosco, sobretudo, ciclos, que é nós fazermos x... Nós não trabalhamos muito em compassos quando falamos de rítmica tradicional, falamos mais por frases. Por exemplo, o malhão tem metade de um compasso de uma chula. Então, nós estivamos a contar compassos, isto torna-se mais confuso. É mais fácil contar o malhão, por exemplo, Tum, 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 que é pela frase. Se estivermos a tocar uma chula, e se dividirmos por compasso, então vamos ter oito compasso e não nos dá jeito, dá-nos mais jeito de contar assim. Tum, tum, tum... Tum, 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 tum... Tum, tum, tum... Tentamos a contar por frase. Cada frase aqui tem dois compassos. E usamos mais esse sistema do que a contagem de compassos. É a contagem de frases sobre as quais assentam os nossos ritmos. Vão fazer um pouco um trabalho de soldadinhos, que é aprender a andar em desfile, o que não é tão simples quanto isso, que é necessário ter todos os mesmos passados, que é portanto dar-lhe todos os direitos, para a partir daí vocês poderem eventualmente criar e passar-lhe direitos a cortes, ou a descoordenados, mas que não seja de uma forma inconsciente. Que saibam primeiro coordenar todos, fazerem soldadinhos, estarem todos juntos, para depois vocês poderem fazer variações não saindo completamente fora da noção da estrutura do vosso trabalho. O pessoal educado a fazer esse trabalho é o Flávio, que faz isso muitas horas por dia, e deixo-vos com ele. Então, eu escolhi dois tipos de instrumento, temos a caixa de rovo e temos o bombe. Eu vou só, apesar de vocês ou alguns de vocês já provavelmente saberem as diferenças entre mim e outros, eu gosto sempre de reforçar. Portanto, a caixa de rovo muitas vezes tem o mesmo tamanho do que um bombe de 40, a única diferença é que tem umas cordas aqui nesta pele. Isto é feito também de pele, ou seja, se nós quiséssemos fazer umas cordas destas, tínhamos que cortar aqui à volta, muito fininho, pôr dentro de água durante dois ou três dias, e ao final de dois ou três dias começámos a dobrar, dobra, 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 vai esticando, vai esticando, pomos ao sol a secar mais dois ou três dias e conseguimos fazer isto. É feito um furo aqui, fazemos um furo, as cordas passam por aqui e quando nós tocamos as cordas vibram. Se não tiver esta corda, é exatamente a mesma coisa que um bombe. É exatamente a mesma coisa. Portanto, a única diferença disto para um bombe é que tem estas cordas, não se pode tocar deste lado, só se pode tocar apenas deste. Já sabem que antes de começarem a tocar, tem que sempre apertar o vosso instrumento, o mais que conseguirem, no final da aula tem que desapartar. Normalmente a caixa do golfo é para, digamos, pessoas que já têm uma certa destreza nas mãos, que já pratiquem um pouco, porque enquanto o bombe nós fazemos, por exemplo, pam, 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 a caixa já vai fazer, daga, 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 vai subdividir. Portanto, normalmente eu costumo entregar as caixas a pessoas que já têm um pouco mais de destreza nos pulsos. Em relação ao bombe, temos o bombe de 50, temos o bombe de 60. Eu sei que vocês têm trabalhado com os bombes de 40, mas eu hoje gostava de passar para um pouquinho maior. Portanto, normalmente o bombe de 50 é para um nível de iniciação. este é já para quem consegue aguentar um bocado mais porque nós pegamos o bombe assim. Portanto, para vocês fazerem um desfile na Paiva Coelho, fazer passos e a tocar com a movimentação, este é capaz de ser um bocado pesado para vocês. Portanto, este bombe é o ideal. Para quem quer uma ajuda, tem uma fita. Portanto, tem uma fita só com um garoto. Esta fita vamos colocá-la, eu já vos vou ensinar a colocar, mas é mais ou menos isto. Já dá-lhe um bocadinho menos, já podemos só tocar assim, ao mesmo alargá-lo, dá-lhe um encostezinho, do que ter o bombe, passar duas horas com o bombe aqui, e começa a atender o ar. A caixa é obrigatória ter uma fita, uma fita com dois garamos. Isto é exatamente a mesma coisa, só que depois a caixa agarra-la aqui. Também já vos vou ensinar como é que o fazem. Agora, eu não vou escolher o que é que vocês vão tocar, as caixas estão ali. Eu gostava de escolher cinco caixas, gostava de ter cinco pessoas a tocar em caixa, e o resto a tocar bombe. Está bem? Dentro do bombe de 50 e do bombe de 60 vejam a vossa capacidade física, em termos de segmentário. Está bem? Flávio. Flávio. A caixa é aquela? A caixa é esta. Portanto, ali estão as caixas, podem escolher à vontade. Os bombe de 50 estão mais ou menos deste lado, são os mais pequenos. Os bombe de 60 estão daqui ao lado. Portanto, eu deixo a vossa descrição. Fortes e façanhudos para a bombe de 60. Normalmente é... Fortes e façanhudas. As caixas podem trazer fitas para toda a gente. Estou a ver que vocês têm isto aqui de descoberto e é melhor trazer uma fitazinha. Está bem? Portanto, vamos buscar os instrumentos então. em que temos 5 caixas, o resto são boas. Portanto, agora vocês escolhem os mantras só sabendo onde estão... Eu vou agarrar a vacaça e as a tal, o trabalho da atalho não passaram por todas as a tal. Obrigado. O que é suposto é agarrarmos caixas. Os bombos, se eu tocar aqui, a mesma força é a mesma força. Portanto, temos sempre de tentar tocar no meio da pele. E nunca é assim. É tentar bater sempre para baixo. Portanto, assim, é para esquecer. Então, já vamos experimentar. O que é que vou pedir? Vou pedir às caixas, vou formar aqui uma linha. Portanto, vão alinhar aqui as caixas. Virados para aqui. Vocês têm aqui um risco até dos pontos. Agora, pensavam que não ia à tropa. O que é que vamos fazer? As caixas vão esticar os braços. Ok? E tem que tocar mão com mão. A partir do momento de tocar mão com mão. Exatamente. Começa a ficar assim por meio. Está a mão com mão. Pode baixar os braços. Esse é o vosso ciclo. A vossa postura tem que ser as pernas semi-abertas. São pernas abertas. Pernas semi-abertas para as destino que estão sempre direitas. Espera que as destino que estão sempre olhadas. Está, temos aqui um monte. Um monte, um monte. Um monte. Um monte. Um monte. Esqueci. Atenção 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 A primeira coisa que eu faço é explicar. Vocês só podem ficar depois de dar contagem. Mas eu explico sim. Vamos. Caixas. Um, dois, três e... 2, 3 e... 3 e... 4 e... 5 e... 5 e... 5 e... 6 e... Um, dois, três. A gente vai tomar espaço. A gente vai começar no princípio. A gente vai pegar o ar. O ar. Estão poucos. Estamos a tocar. A gente vai passar assim. Só aqui. Já está aqui. Os cachos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se já fechou a mão, a mão vai atrasar até aqui. Veja a mesma coisa. E... Agora, o sinal para a chula é este. X. E com uma orquestra, com uma orquestra de 20, faça assim, em desfil. Com uma orquestra de 50, já se tem que fazer assim. Ok? Que é para o pessoal ver lá no fundo que isto é a chula. Portanto, neste caso, para vocês, é apenas o sinal. Ok? A chula. Agora vamos tocá-la 4 vezes seguidas. Sempre com pausa. Portanto... Silêncio. 3. 4. Ok? 4 vezes a chula. 1, 2, 3 e... ... Próximo posito. E vai. E vai. E vai. E vai. Vou marcar as vezes que estamos a repetir. Ok? Estão a fazer quatro. Um, dois, três e... Quatro vezes. Agora voltamos atrás. Chula. Quatro vezes. Ok? Não sei uma da chula? E vai. E vai. E vai. Quatro vezes. Um, dois, três e... Vá. 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 quer dizer que a seguir vem o malhão, mas vocês não podem deixar de tocar o ritmo até ao fim. Portanto, se eu faço isto, não é logo para mudar para o malhão, fazem a chula até ao fim e só a seguir é que mudam para o malhão. A mesma coisa, se estivermos a tocar o malhão. Pã, 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 tum, 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 tum. Só ao final de buscar o vosso ritmo é que passam para o seguinte. Agora, vou fazer exatamente a mesma coisa, vou fazer aqui a mudança. Vocês têm aqui a seguridade, isto é a chula, isto é o malhão. Vocês estão todos a ver bem ou não? Eu costumo utilizar isto nos ensaios. É assim que eu estou achando, consegue ver? Está melhor. Sim. Ok, tem diferença? Vamos lá. Só um pouquinho, desculpe. Sim? Como é que é mesmo? É, é chula, é chula. Ok? Pã, 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 pã. Eu digo que é o mais comprido. É o maior. Está belso. Tum, 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 tum. Ok? É o maior. Contagem de quatro. Um, dois, três, quatro. Abertura 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 Música 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 Então, o que é que é hábito acontecer? Nós estamos a tocar a chua Música A primeira, as quatro, ainda saem Sai dentro do tempo Mas depois começamos a Começamos a arrastar-nos Ok? E não podemos perder o andamento Ok? E onde é que nós Nos vamos concentrar no andamento? Nos nossos espaços Portanto isto tem que estar sempre Na nossa cabeça é o metrónomo. Isto é o nosso metrónomo, portanto temos que nos seguir aqui, senão não fazemos passos. O que é que acontece? Provavelmente se não fizéssemos passos, daqui a 10 ou 15 chulas, vocês começavam, uns começavam a acelerar, outros começavam a atrasar, porque é próprio do ritmo do vosso corpo. Portanto, o que é que vocês vão fazer? O que é que vocês vão fazer? Vão pegar nos vossos passos para manter o metrónomo, manter o meu grupo todo, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. O que é que pode acontecer? Diz que é para arrancar, que ainda não consegue, faz playback. Simula. O que é que vocês vão fazer? 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 O que vocês vão fazer? 1, 2, 3. Abertura 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 O principal, o pão, o pão, que é sempre Pão, pão, pão E esse é? Faço sempre o sinal Faço isto E quando fizerem isto todos as mesures Exatamente, então é para virarmos para nossa direita ou para nossa esquerda? A vossa esquerda É sempre pela direção direita em relação a nós Em relação a vocês Olha lá, e quando eu sou a voltadas para lá, que vais para lá? Exatamente, mas isto não costuma acontecer Mas mesmo assim, eu já vos consigo explicar, vira para a frente, então, vamos ver, vamos fazer. Mantenho, 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 mantenho e... Basicamente, no momento, tenho que fazer o movimento com vocês, ok? Tenho que fazer o movimento. Vocês apercebem logo, nem é preciso quase fazer isto, ok? Agora foi o engano, vou fazer o que vou desenganar agora. Mantenho, mantenho, mantenho. Ok. Na frente. Ok. Ok. Ok, ok. 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 Um, dois, três, quatro, e vai. Esquerda. Esquerda. Vamos parar. Um, dois, três, e parou. Quando é que nós mudamos os passos, normalmente? Estamos a desfilar. Já vamos fazer os passos para isso. E a dada altura, se colher que vocês chegam a uma praça, em que estão algum tal público, e vocês precisam, em vez de estar em desfila, as pessoas estão daqui a lado, e vocês precisam de virar. Portanto, quando chegam ao círculo, viram, e já estão virados para as pessoas, portanto, podem fazer a vossa atração de parada. Nós não viramos sempre só com o pé esquerdo, ou só com o pé direito. Não, é sempre. Portanto, estamos assim. É sempre o pé esquerdo, e a dada altura, eu vou para aquele lado. É sempre o pé esquerdo que tem a iniciativa, porque o pé esquerdo é o nosso tempo número um. Atrás. Arreveço. É sempre o pé esquerdo. Ok? Vamos fazer uma pausa de 3 minutos, só para ver uma aguinha. Ok? Já contamos. 3 minutinhos. Já está contado. Ok? Ok. 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 Boa! 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 E aí E aí E aí E aí Música Apenas a aprecia, tem que sempre ter atenção para não fechar, que as pessoas tenham que sempre passar por isso, eu ou outra pessoa, portanto lembre-se que uma pessoa tem que passar por isso, daqui ao lado, e não podem, quando viram, assim que viram, se viram para este lado, têm que olhar praticamente para a vossa esquerda, para ver se estão alinhados ou não, esse é o objetivo, ok? Outros passos são sempre os mesmos, então temos que ter dificuldade para a música, então depois disto, vamos fazer o último percurso até ali, ok? E treinamos a parte final, que vai incluir o grupo, que é o maior número de bancada, que é no ponto, que é na caixa, e no final, lá no ponto terminamos, e a nossa velha, provavelmente vamos fazer uma apresentação, depois, lá no festival, ok? Música 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 auch Música 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 vocês é dentro da chuva do manhol e do mússio andar sempre à volta disto se fizerem oito vezes a chuva a seguir mais oito com o Jesus depois a seguir malhão também não percebi é verdade ao mesmo tempo fica mais fácil fazermos fica mais fácil fazermos a pessoa que está aqui faz o rufo, atenção vai parar, vai parar e quando salto e bate com os pés nos chão toda a gente dá uma pancada ao mesmo tempo mas o único salto é a pessoa que está aqui, não saltei também se quiserem saltar todos podem saltar todos também não tem problema ok? não comecei a ser antes nem depois não comecei a ser o mesmo exercício mais uma ok? o que acontece? para agradecer para agradecer muito simples, venha, se não tiverem uma pessoa aqui, vocês têm que fazer, ao agradecer, não é pôr os braços assim, nada disso, é só fazer um, dois, três e sobe, tem que ser todos ao mesmo tempo, não pode ser assim, não pode ser, não deixe, não, tem que ser um, dois, três e sobe, vou ter para vocês, neste caso eu vou fazer convosco, se tiver maestro, é a única pessoa que abre os braços, é o maestro, mais ninguém abre, não faça como os meus da escola, que eu faço assim, os meus policiales assim também, abre os braços, não é preciso, portanto eu faço assim, quando eu o baixar, vocês baixam-se também e, um, dois, três e sobe, e esta é a nossa, pode ser Jesus também, esta é a nossa B, então, para vocês, é só truques, então, dois vão daqui com uma data de sinais, chula, não se esqueçam, chula, com este sinal, continua a chula, mas só quer com o Jesus, não é? Malhão, ok? O musti, virar ou para a vossa esquerda ou virar para a vossa direita, o rufo, isto quer dizer, atenção, que vai parar, só para quando a mão fecha e a vénia, para agradecer, ok? E o andar, exatamente, e o parar de andar, e o parar de andar, para vocês fazerem os passos, eu no desfile normalmente o que costumamos fazer, estamos sempre, os grupos estão sempre a tocar, se param por algum motivo para descansar, normalmente não precisam de fazer os passos, é porque é, ou só costuma-se parar para beber água, ou por uma razão qualquer, dentro do vosso, dentro da, da, da vossa área, já que vocês são atores, não é? Se vocês quiserem, a dado momento, parar de tocar, continuar com os passos e a partir de aí desenvolver qualquer coisa que vocês combinem entre vós, não tem nada que saber, é a determinada altura, passam lá os passos, aliás, virem para este lado, portanto, só passos, 3 e 1, vamos só tocar, eu dou a contagem para tocar, portanto, quando eu fechar a mão, eu posso dizer os passos vão continuar, quer dizer que os passos vão continuar, a parte que se toca vai parar, ok? Portanto, é tudo sinalato, quer dizer, passos continuam, a parte que se toca, para, dou a contagem, paro e continuam com os passos, experimentar, só a chula, 1, 2, 3 e... E a partir daqui vocês podem andar, até podemos andar, é a mesma coisa que estamos a tocar, e vocês podem desenvolver aquilo que vocês quiserem, se há aqui algum de vocês que vai sair do grupo e vai fazer não sei o que, depois é só contar, 1, 2, 3 e... Ó, Slavio, não fique ao sol.